Em rosa clara te vi Rosa morta te deixa Em rosa clara algum dia te veré Na lua vinda te fiz Lua vinda te entregar Eres ela o que seria Sara Ai amor, amores, tenham mais do que certo O neca exprimou as cabeças de vento Cabeças de vento não as quero não Ai amor, amores do meu coração Em noite larga te ardi Madrugada a te apagar No retorno que te viva Que amará Em rosa clara te vi Rosa morta te deixa Em rosa clara algum dia te veré Ai amor, amores, tenham mais do que certo Bonecas primos, cabeças de vento Cabeças de vento não as quero não Ai amor, amores do meu coração Ai amor, amores, tenho mais do que certo Bonecas primos, cabeças de vento Cabeças de vento não as quero não Ai amor, amores do meu coração Lá, 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 Amém